Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais uma conversa. E eu quero continuar a mensagem Deus em Simplicidade, para deixar bem estabelecido de que tudo que Deus requer é uma fé simples, veja, naquilo que Deus tem estabelecido. Veja, os homens hoje têm amontoado para si doutores, eles querem um evangelho segundo a sua própria visão polida, sua visão social, sua própria interpretação da palavra de Deus. Sendo que a verdadeira igreja está estabelecida sobre fé. E fé naquilo que Deus disse. Deus enviou um profeta, Malaquias 4. Veja, e ele fez com que, ele digo, Deus fez com que cada palavra prometida para esse dia, viesse à existência, fosse cumprida, fosse realizada. Ele veio aqui e demonstrou os mesmos sinais que fez há dois mil anos atrás. E provou que essa Bíblia, veja, que Jesus é a palavra e a palavra é Deus. E Deus se revela ao seu povo através de sua palavra. Quando aquela palavra é manifestada, ela é vindicada, ela é provada, isso mostra que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se nós queremos ver Deus, só o veremos através de sua palavra, porque ele está escondido na sua palavra e ele se revela através de sua palavra. Veja, vamos repetir. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja na mensagem Deus em Simplicidade, parágrafo 163, ele diz assim, O grande Jeová estava escondido em sua palavra e ele se manifestou ao povo que creu em sua palavra, salvando-os e trazendo ao cumprimento a mensagem simples. Veja, a mensagem simples de Noé. Deus a trouxe ao cumprimento. Veja, e Deus enviou para esse tempo do fim a mensagem de Malaquias capítulo 4. A mensagem para restaurar a igreja à fé original, porquanto a verdadeira igreja está suposta a viver de fé na palavra. Então Deus toma essa igreja eleita, predestinada, e Deus a constrói sob as bases fundamentais de fé. Primeiro fé no sangue, depois fé em sua palavra. Veja, e Deus então toma esse povo, simples, pessoas simples. Veja, e eles então com uma fé simples, eles podem tomar Deus em sua palavra e ver o cumprimento dessa escritura para o dia que eles estão vivendo. Por isso Isaías no capítulo 53, ele escreve o seguinte, Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Veja, quem deu crédito à nossa pregação? Primeiro. Segundo, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então diz o profeta, se vocês derem crédito à nossa pregação, então o braço do Senhor foi manifestado em outras palavras. É isso que significa. Então Deus toma um coração simples, que pode tomar a palavra na simplicidade em que ela está escrita. Por exemplo, Noé. Quando Deus disse que iria chover, naqueles dias, Noé apenas creu no que Deus disse. Noé não contestou, não foi até o observatório espacial esperando que eles mandassem um satélite até a atmosfera para ver se havia água lá em cima. Nada disso. Ele creu e se pôs a preparar a arca num testemunho que ele estava crendo naquilo que ele estava pregando. Naqueles dias não havia chuva. Não havia chovido ainda. Veja, então os cientistas, com seus evangelhos tecnológicos, científicos, afirmavam que não havia água lá em cima. Veja, mas não é. Tomando Deus em sua palavra, crendo nela. Veja, com uma fé simples. E Deus veio e vindicou o seu profeta de que aquela palavra não era a palavra de homem, era a palavra de Deus. E nós estamos supostos, nesta mesma era em que nós estamos vivendo, a viver de uma fé simples naquilo que Deus disse. A Bíblia fala que esses dias seriam como os dias de Noé. Veja, os dias de Noé, uma geração científica, construtores de pirâmides, de sarcófagos, de múmias, de tantos objetos que até hoje perduram. Veja, recentemente, tomaram sementes que foram descobertas debaixo de pirâmides, veja, do templo de José, há mais de 3 mil anos atrás. E plantaram essas sementes e elas nasceram, se reproduziram. Veja, que tecnologia era essa que eles podiam construir pirâmides? Até hoje nós não temos máquinas para colocar as pedras tão bem ajustadas naquela altura que eles o fizeram no passado. Era uma geração tecnologicamente desenvolvida, veja, tinham descoberto ferramentas poderosas para cortar, para encaixar pedras e colocá-las a uma altura que até hoje nós não temos guindastes para fazer aquilo. Veja, mas não é. Veja, de uma família simples, um homem simples, com uma fé simples, tomou Deus em sua palavra. E nós hoje estamos supostos a viver da mesma coisa, tomar a Deus em sua palavra. Por isso Deus envia o profeta de Maraquias 4, veja, para restaurar o nosso coração, veja, a fé original. Veja, tomar a Deus em sua palavra, sem interpretar, sem acrescentar, sem tirar nada, veja, sem polir, como nós diríamos, sem dourar a pílula, sem melhorar aquilo que Deus escreveu. Veja, e Deus está vindicando isso. Veja, Deus fez isso através do seu profeta, aqui no Tempo do Fim. Um profeta vindicado por Deus, que tomou a Deus em sua palavra e percorreu o mundo apenas com um lema, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então, escreveu o profeta da mensagem Deus em simplicidade, no parágrafo 169, falando a respeito desta grande verdade, veja, primeiro vamos lembrar que antes, antes de Deus libertar o seu povo, Deus manda uma mensagem. E toda vez que Deus manda uma mensagem, Ele o faz por um profeta, porque o princípio de Amós 3, 7 fica vigente. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Segundo, será tão simples, veja, e através de um homem simples, por exemplo, Noé, João Batista, e Deus sempre trabalha na simplicidade. Veja, o homem pode hoje dividir um átomo, pode mandar uma espaçonave à lua e até Marte, mas não sabe como reproduzir uma pequena folha de capim. Veja, ele não sabe como reproduzir a vida. Por quê? Porque não tem como explicar. Veja, a vida é Deus e não tem como explicar isso. Basta apenas tomar a Deus em sua palavra. Veja, outra coisa muito importante, que Deus sempre estará velado através de um homem, porque o homem é o objeto de Deus. Veja, e a base fundamental é revelação. Veja, Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. E depois ele acrescenta. Veja, sob esta pedra, ou seja, a revelação, sob esta pedra ele ficaria a minha igreja. Porque Deus, ele opera na simplicidade, logo, ele se revela na simplicidade, e depois ele torna a se esconder na simplicidade. É por isso que Jesus disse, graças te dou, Pai, que escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Veja, pequeninos nessa frase não são pessoas de baixa estatura, evidentemente, são pessoas humildes que podem tomar a Deus em sua palavra. Veja, a próxima coisa é que Deus, veja, ele se oculta, ele se oculta em sua palavra e ele se revela através de sua palavra. Porquanto, sua palavra, veja, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ele se oculta nessa palavra e se revela nessa palavra. Então, diz o profeta no parágrafo 169 para nós obtermos uma visão daquilo que ensinou o profeta. Veja, Deus não muda seu programa. É por isso que sabemos que neste dia, veja, ele não mudará seu programa. Isso tem que ser simples. Está vendo? Agora, ele sempre trabalha em simplicidade. Um homem simples de uma família simples na simplicidade daquilo que está escrito. Veja, mas Deus, no princípio, veja, que podia ter feito o sol pregar o evangelho ou os ventos pregaram o evangelho ou um anjo pregaram o evangelho, mas ele ordenou homens para esse propósito. Então, Deus não mudará seu programa. E ele nunca muda isso e ele nunca ordenou, veja, mas ele nunca ordenou denominações, ele nunca ordenou grupos de homens. Ele ordenou homens a pregarem o evangelho. não o maquinário, não dispositivos mecânicos, nem qualquer ser angelical. Foi o homem. Veja, e quando ele trouxe libertação para o povo, ele enviou um simples ser humano, nascido de uma família simples, num bando de escravos. Ó que coisa! Que Deus ele é, revelando-se em simplicidade. É por isso que Paulo fala que nos últimos dias essas pessoas teriam comichão dos ouvidos e amontoariam para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências, porque eles não podem tomar a Deus em sua palavra. Eles pensam que a palavra não pode ser entendida, mas a bem da verdade, quando uma escritura está prestes a ser manifestada, cumprida, então Deus vem e a revela. Veja, e ele faz por um profeta, na estação apropriada, na maneira que Deus preordenou, porque Deus não muda seu programa. Veja, e ele sempre o faz por meio de sua palavra. Aquilo tem que estar na escritura, porque a Bíblia é um projeto, é um plano de redenção, é um plano de salvação. Então veja, foram sete eras da igreja, para cada era houve um mensageiro, para cada era houve um desafio, para cada era houve uma mensagem. Então Deus manda uma mensagem. Veja, os eleitos a recebem, são selados, e depois são colocados a dormir, a descansar, e Deus derrama então uma praga temporária sobre aquela geração que rejeitou a palavra. Sempre foi assim. Veja, eram sete pontas, porque essas mensagens, esses mensageiros, estavam defendendo a verdade do Evangelho. Sete olhos, porque podiam enxergar primeiro, podiam captar a profecia, e podiam enxergar, veja, a necessidade para a hora estar de acordo com a situação em que a igreja estava vivendo. Veja, mas, aqui no tempo do fim, veja, não seria mais um reformador como foi Lutero ou Wesley ou até mesmo os pentecostais, seria um profeta, alguém que pudesse captar a palavra. Veja, e através de uma fé simples, na simples palavra de Deus, na vindicada e provada palavra de Deus. Deus, então, reuniria seus eleitos ao redor dessa mensagem. Veja, e através dessa mensagem, ele colocaria essa igreja num lugar seguro, veja, a batizaria com o Espírito Santo. Veja, o selo da promessa, veja, e essa é a hora em que nós estamos vivendo. Esse é o tempo da manifestação da verdade escriturística do leão da tribo de Judá que desceu do céu para vindicar, para estabelecer a verdade, para estabelecer o reino de Deus, primeiro, em nosso coração e em seguida sobre a terra no milênio glorioso. Veja, mas antes dele fazer isso, ele enviou uma mensagem simples, através de um homem simples, para um povo simples, que pudesse viver de fé naquilo que está escrito. Essa é a mensagem. Por isso, amados, a fé para o arrebatamento é uma fé simples, a fé para a cura divina é uma fé simples, a fé para se manter de pé em meio a um mundo confuso e incrédulo é uma fé simples na mensagem, uma fé simples na palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, espero que tenha ajudado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.